Se inscreva no canal Dinho Universo, deixa o like e compartilhe, viu? Fiquem todos com Jesus Cristo. Hoje eu vou dar outra dosagem de remédio de taverma aqui. Márcio, me dá aqui, o burjãozinho, para mostrar aqui. Aqui é a marca, que todo mundo vai perguntar, aí eu vou botar logo aqui. É isso aqui, eu uso qualquer um, eu não tenho marca certa não. Pronto, vamos agora pegar as bezerras para nós darmos um remédio de taverma aqui. Qualquer um, Márcio, que tu laça aí. Tá ruim, viu? Pronto, vamos, olha qual o número desse aí, Flávio. 46. 46. Flávio, um cavalo lá do Pernambuco. Tá até com o Aldo aqui. Ele disse, diga seu, aquele que é um rola-bosta. Um rola-bosta? Lá do Pernambuco. Tu, ele já disse a tua no comentário ou não? Tá dizendo ali, ele só tava com a ravelha de tu, porque tu não queria montar no bezerro. E ele disse para tirar uma foto. Aí querendo entrar aqui, ele dizendo. Tira o rola-bosta e bote eu. Ele não ia cagar a cela não, era rola-bosta. Olha só um, um tinha que ver que tu tava tomando cachaça, tu tava corramando eu no Aldo ali. E ele? É um cavalo. É aquele que o Flávio tava ajudando com o bezerro. Não, Flávio não tava ajudando com nada, né? Mas que é outro, acho que esse não bebe não. Esse não bebe não. O que o menino tava tirando foto em cima? Do que, do? Oxe. Não, então, mas não é esse não, não é esse não. Esse não bebe não. Mas ele tava bebe não, acho que... Bem flávio, eu não vou... Não, mas ele disse, ele disse ali não que tava ajudando não. Ele tava babo que faz no que montar. Mas quando ele pegou o filho de avalanche, vai tá bonito, não tá fazendo? Ele é filho daquele tourão preto de Toninho, não era? Um garrotão bonito. Capricho, capricho. Olha agora, agora, ó. É outras bezerras, benção de Deus, né, não, Ana? Só o Flávio foi fazer exame hoje ou não? Ah, pela mesma. Tem que falar o dia de sair 12 pessoas. Aí ficou pra amanhã de tarde. A gente só sabe errando, mano. Olha, até chegar perto da hora tá difícil. O que é que sai daí? Eita, vem falando isso. Eita, é brava, é brava aqui. Nós passamos aqui, porque não gostam de cuidar a queda não. Não gostam de jogar. O bule, essa é marronzinha. Ela com mais. Essa é a de vitro, 06. Mas se você quiser, eu acho a mais bonita essa. Mas se... Vai gosto, né? Eu gosto. Olha mim, né? Olha ela aí, fala. Solta, solta, parê. Que é melhor, né? Tá soltando. Tá soltando. Mas se ele quiser escolher outro, ele vem. A girolandazinha ali. Vagazinho. É porque pegou... Engeixou na perna. Mas rapaz, não agradeço não com a bezerra. Ô, eu apertei errado aqui. A bezerra aí, eu arrançava, rapaz. Tá puxando... Erranda só, deixa você mola, rapaz. Os caras ficam chamando tudo e rola bosta. Cagacela, mela cueca. Agora essa é a mais brava que tem mesmo aqui. É a girolanda. Aí depois de gente, tem gente que diz que girolanda não tem gente. Ela não tem. Essa daqui nós estamos... As outras tudo comendo na cocheira. E essa longe, né, Flávio? É. Eita, deu trabalho, hein? Tá seguro agora? É. Posso aplicar? Fui. Ó, vai. Pode soltar agora, Flávio. Ei, mas estão outras bezerras. Tirando a que adoeceu, que foi essa branquinha aqui. Olha aí, tudo forte. Dei modificador. O nome do modificador que eu dei a ela, gente, é Bovitam. Bovitam. Não tem nada com o pulmão, mano? Tem. Não tem nada. Ei, 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 ei. Tu sabe por que é que tu torceu, Flávio? Quando tu botou força pra segurar a bezerra. É, não. Porque tu meu água gelada ali dentro. Não, aí quando bota força, aí o pulmão que força. Aí o pulmão que não tá debilitado devido à fumaça do cigarro, aí faz isso mesmo. É. Vai, 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 vai. Tá fazendo ar direto. É porque quando bota força mesmo. E aí, rapaz, rapaz. Capa de registro. É. Lá vai. Olha aí, quem quer ver as bezerras aqui pé direto, aí as bezerras tão aí, ó. Flávio já deu de comer aqui a brancona. Valeu, pô, Flávio. Sim, aí tu vai, tem algum abraço pra mandar pra alguém dos caras? É, um abraço pro cabra que a minha ajudou ontem. Como é o nome dele? Eu não... Você tem que notar no papel. Eu vou notar no papel. Mas tu... Ana notar no papel ali. Pronto. Quando nós vamos ali fazer aquele negócio, aí nós vem, né? Aí fala, aí hoje não tinha como fazer exame hoje não. Teve não. Aí só amanhã agora. Só amanhã de tarde, quando pegar a ficha. Nossa, tu fecha isso, né? Pois não, já já não é verdade, tá o nome lá. Já estamos aqui na cozinha, já escureceu. Já não tá aqui esquentando o comer do cachorro, é? Não, Rafa, eu tô tentando com o fogo pegar pra cozinhar essas batatas. Mas não sei o que eu perguntou quando eu digo se o comer do cachorro tá no fogo. Aí o cabelo pergunta a mim se é Flávio ou cachorro. É meus cachorros. Sim, né? Eu faço primeiro a janta dos meus cachorros pra poder fazer a janta do cachorro velho. Sim, porque tu não troca a fava com o cachorro não, né? É, né? Chega bem esta fera. Ei, Flávio. Chega bem esta fera não, rapaz. Ei. Seguanta a hora, não fique a apelida não. Bota o apelido mais leve, rapaz. Sim, Ana, se tu fizer a letra dos caras que mandam ajuda pra vocês, pra agradecer, né? Pra entender minha letra só é eu mesmo. Mas tu diz, vai. Sim, agradecer a ela. Ela vai falando, Flávio. Tu vai agradecendo. Manda um abraço pra ele. Vai, arrocha. Ela não entende a letra dela, imagina eu. O gordão. O gordão. Ah, o baiano, né? O baiano, né? Sim, ele sempre conversa comigo. Porque ele mandou 15 pra tu. E 15 pra Ana. E 15 pra Ana. E o Márcio ficou com raiva, porque aí vão rachar. Aí... Pra ele se remandar uma ajuda pra tu, Márcio. É. Aí ele não viu isso o nome dele, não? Não. Não. Ele chama o baiano, o gordão. Tem gordão, o gordão. Obrigado, o gordão. Quando eu lembro, deu, viu, o gordão. Deu pra aqui. Que saber. Aí o neném, 30 reais. Esse neném é aquele? O neném é do... É o... É o cava do... É o fazendeiro. O fazendeiro que eu... Sim. Aí de onde ele? Você botar aí no Pernambuco. Ele é do lado do Pernambuco, ali. Do lado do Pernambuco. É, você nota direitinho, pergunta de onde ele é. Tá o... O... A cidade, né? É. O nome da cidade. Eu vi o que ele disser. É... O do Pernambuco, ele não mandou a rueda, não. Ele disse a rueda que tinha pra tu, que tu era um rola-bosta. Hum. Se a nucava perguntou quem era mais braba, se era Ana ou se era a avalanche. A avalanche é mais braba. A avalanche. Eu não acho que é, não. Porque... Eu sou braba, não. Porque o Flávio me disse ali no curro que eu perguntei antes de gravar, que eu não sou beija. O Flávio disse, rapaz, eu amarro a avalanche e Ana não amarro, não. Eu dou dois cheiros, aí ela fica bem quietinha. Eu vou ficar calado, sabe que... Bora, diga aí, diga aí. Pronto, mas tá respondido. A avalanche é mais braba. É. Juarez. Eu não acho, não. Juarez. Juarez, aquele que deu a eu e a Naldinho. Aí, você diz se você quiser. Aí o cara que chamou de rola-bosta, ele perguntou o que é que tu faz com esse dinheiro. Eu não tenho... Ele conversa com... O que eu faço? Hum. Comprei cuscui. Comprei o fardo de cuscui. Comprei batata, comprei fígado, comprei... Comprei... Comprei quebrar. É. Manteiga. Margarina. Não, mas precisa de tudo, não. Faz feira. Comprei o remédio. E o outro... E compre o remédio que eu comprei, foi Jailson e Adriana. Aí, antes de uns... R$200,00, aí eu comprei... Não precisa de tudo, não. Só compre o remédio de feira, né? É. Não precisa de dizer os detalhes, não, né? É. Agora, veja bem. É... Aí, uns vai dizer, mas ele não recebe? Recebe. Mas, assim, é porque ele fala que comprou uma moto. Foi, Flávio? Foi. Aí, paga quanto por mês? Pago... Quanto, olha. Ele nem sabe, né? Essa moto vai ser minha, que quem tá pagando ela é só ele. É R$500,00 por mês, né, Ana? É R$500,00 por mês. Porque, na outra vez, ele andava numa moto que eu tinha comprado, pra ele andar. Aí, vai pra cá, vai pra lá, ele queria a moto dele mesmo, tal, tal. Aí, ele foi, saiu daqui, me deu um chute na minha bunda, deixou com o rebanho de uveia, foi simbora... Ele não deu chute, ele foi na onda dos parecerinhos dele, que botou o corpo na cabeça dele, aí ele pegou e foi simbora. Mas, deu um chute na minha bunda, pronto. Aí, deixou com o rebanho de uveia... Foi, porque eu nem sei... Eu nem sei... Mas, foi contra a vontade, Ana, não foi? Não foi? Conta a tua vontade, não foi? Nem sei laçar e nem sei tirar leite. Apenda. E nem sei pilotar a moto, porque se eu... Nem de bicicleta eu sei, porque se eu soubesse, nem daqui eu tinha sabido, ele tinha que se bora sozinho. Aí, foi, voltou, saiu, terminou sem moto, sem nada, foi? Foi. Foi com a moto ré, caiu, não consegui nada, praticamente, foi? Aí, pronto, aí tá se reerguendo de novo, o pessoal tá ajudando, tá comprando remédio, comprando feira, e é isso, né? Parou de fumar, graças a Deus. Isso não tá, Ana. Isso, bota uma lata d'água aí. Ô, Ana, mas não tem mais alguma pessoa pra agradecer? Tem, eu já disse, né, Jailson e Adriana. Foi. E... Renil. Reinaldo. Reinaldo. Pronto, deixa eu ver se eu entregar ele, pra ele começar agora. O Gordão, baiano, mandou uma ajuda pra Ana. Obrigado. E pra Flávio, disse na próxima banda farmácia. E, deixa eu ver se eu clarei aqui. Nenê, é o que faz, puxa muito sábio. É, o fazendeiro. Do Pernambuco, é? É. Tem um do Rio Grande do Norte, não tem? Tem. Tem Juarez também, Juarez, ele ajudou também. Mas eu botei aí também, Juarez. Botou o Juarez. Um abraço pra Juarez, um abraço pra Nenê, um abraço pro Gordão. É, e esse outro é Jailson e Adriana, é de onde eles? É daqui do Rio Grande do Norte. É, é porque eu sempre esqueço o nome. O Rio Grande do Norte aqui. Pronto. Aí, mandou uma ajuda também, Jailson e Adriana, um abraço pros dois. E, Rinaldo, é? Rinaldo é da Bahia. Rinaldo é o que chama de rola-bosta, não? Não. É, o que sempre ajuda. Eu vou mostrar o áudio da Bahia. A gente ajuda, sempre. Se chama de rola-bosta. Ele sempre manda dinheiro pra Flávio, botar gasolina, bota um crédito. Ele fala meio grosso, meio... Não, isso não. Vamos ver, vamos ver, já vai mostrar. Pronto, um abraço pra Rinaldo. Se for rolar, Rinaldo rola-bosta, tu tá das caras, isso? Sim, eu quero mandar um cheiro pro menininho lá de soldado, que agora eu esqueci o nome dele. Eu fui descaminhar na escola. Sim, rapaz, tem uma... Eita, eu esqueci de trazer, um velho mandou dois coentos pra tu. Pô, eu esqueci. Eu esqueci, ele me deu o papel, deixa eu ver se tá aqui no bolso. Pra dizer o nome, mas pra ele tá aqui, não. É... Eu não lembro o nome, não. Mas me lembro, né? Deu pra trazer o coentos. Se não tá pendurado na moto, não, não. Ali, não, não. Não, não. Ele mandou dois pacotes de coentos. Fala, o que é que tu diz, pai? Eu já ia mandando coentos pra Ana. Obrigado, rei. Que o... Pode mandar mais, que eu a recebo. É, eu disse, ir pra fora, não manda não a jaca. Aí, eu disse, é assim, pra tu ver, e pra... É, aí, depois eu roubo o incenso, velho. É, na filha. Eu dou uma... Uma rocha de garganta nele. Eles moram, Ana, lá em Nagoa Seca, no Brejo. Gente boa. Né, dois amigos meus. Aí, ele me deu quatro moedicões. Então, meu dinho, porque não vendeu, eu tinha muitos. Aí, tu dá quem quiser. Eu disse, pô, Ana, ele disse, dá cagacela. Aí, eu esqueci o nome deles agora. Mas, quem tem que perguntar, quem faz o começo sou eu, né? Ele disse, não tem nem perco. Mas, que ele, ele ficou com ciúme, eu não quis dizer que foi, que mudou pra tudo, sabe? Ele ficou com ciúme. Aí, o outro disse, é a mulher do silicone. Eu disse, ela mesmo. Eu disse, eu vou entrar na ajuda aí, viu? Ele disse, vamos ouvir naquela mulher. Aquela mulher é braba. E tu ouvi nada, o véio disse. Vamos na feira mais de uma segunda, Flávio? Bora. Ai, que ventre, tu tem poder, menino. Ei, tchau, obrigado. Fiquem todos com Deus. Não falta mais ninguém, não, né, Ana? Não. Só tem esse esse jair. Pronto. Eita, vamos rachar. Vamos rachar o quê? Ei, Márcio, não foi que ele disse que rachava com Deus, não foi? Já rachou alguma vez? Mas, compra o cumbé pra dentro de casa. Olha aí o rachamento aí. Olha aí, papo, atua. Com os compras que eu comei. Com a primeira semana todinha, olhando nem pra minha cara. Fui, tchau, obrigado. Valeu. Ó, gente, aqui é o burreiro da rifa, viu? É 20 reais que eu tô no pensamento de construir uma casa aqui no sítio. Eu fiz a rifa de 20 reais o bilhete, viu? Aí quem quiser, eu vou botar o zapo de vidro, viu? Quando vocês falam com ele, quem não sabe, comprar, né? Diretamente pelo link. Ele vai mostrando a vocês, viu? E eu, quando eu sempre puder, ele tá fazendo as listas pra mim. Aí eu faço um vídeo junto, ó, agradeço as pessoas que comprou. Aí, de outras pessoas compro, agradeço lá no outro vídeo. E assim vai. E é 20 reais o bilhete, viu? E se quiser comprar mais burreiro, eu tenho, viu? É... Sim, quem não tiver... Quem mora longe e não tiver como levar o burreiro, eu pago 1.500 no burreiro, viu? Vocês podem ver. Esse troço do pescoço, isso é uma dos cachorros, gente. Que vem sangra eles ligeiro. Aí eu coloco de dia. Coloco direto. Mas quando é de dia, os cachorros no roçado vêm e pegam, sabe? Aí pegam nas gargantas, aí... Mata ligeiro demais. Já perdi muitos animais aqui. Aí botando assim, eles vão, mordem, não gostam e vão pra casa. Olha ele bem direitinho aí, ó. Aí já vende um bocado de bilhete. Aí todo vídeo que eu fizer, toda semana eu mudo, viu? Porque eles aumentam muito rápido. Aí vou colocando os vídeos, viu, dele? Aí dá cor de chocolate, ó. Quase ficando assim um... Quase puxando pra preto. Dentro de leite. E se inscrever no canal de J.R. Sertão e Cultura. Aí você vai no canal dele, lá tem burreiro grande, maior do que esse, menor, de todo jeito. E esses aqui vêm de lá. No canal dele tem aqueles vídeos de Eduardo Coelho. O filho do homem que desenvolveu essa raça aqui, viu? Lá em Dormentes, Pernambuco. Tá, viu? E se quiser mais pra comprar, eu tenho, viu? Tá ali, ó. Esse preto é 1.400, ó. Bem novinho. Esse aqui, ó. 1.300. Esse tá vendido. É da mesma idade daquilo ali. Eles têm o mesmo tamanho, mais ou menos o mesmo peso. Olha, tem que amarrer ali e ele não sai de perto um do outro, não. E aqui os outros pra vender também, viu? Esse primeiro aqui, que eu tô botando com o dedo. 1.300. Esse 1.200. E aquele lá, 1.300. Meu zap é 99888681. Falar com o de universo. E o código da Paraíba é 83. Tchau e obrigado. Fiquem todos com Deus. Se inscreva no canal do universo. Deixa o like e compartilhe, viu? Fiquem todos com Jesus Cristo. Se inscreva no canal do universo. Deixa o like e compartilhe, viu? Fiquem todos com Jesus Cristo.